I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa terça-feira, dia 7 de novembro de 2023 Separei pra essa rodada galera oito jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto pra vocês Antes de mais nada aí já peço ajuda e a moral de vocês, pra quem ainda não for inscrito aqui no canal se inscreva E também deixa seu like no vídeo que é muito importante tá galera, o seu like ele vai tá fortalecendo demais o conteúdo que eu ofereço pra vocês Além de ajudar esse vídeo chega pra mais pessoas aqui no Youtube tá, já deixa o like aí que é de graça e vocês vão tá me ajudando demais E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp tá, meu número tá na descrição desse vídeo E vai aparecer aqui ó, na parte de baixo da tela, a partir do WhatsApp vou tá passando todas as informações possíveis pra vocês tá Lembrando que agora a gente tem grupo de futebol e de basquete, então se você tem interesse aí em algum desses grupos Corre lá no WhatsApp e me chama que eu vou responder o mais rápido possível E vamos ao que interessa galera, os jogos que eu separei pra essa rodada são esses jogos aqui A gente vai ter Liga dos Campeões, vamos ter aqui no caso o Campeonato da Bolívia também, Série B do Brasileirão E vamos começar falando do primeiro jogo aqui que é 9 horas da manhã, a gente vai ter Liga dos Campeões da Ásia A gente vai ter o Johor DT, que é um time da Malásia, contra o Hussan Hyundai, o time da Coreia, né Esse jogo aí que a princípio tá muito favorável pra gols, tá galera, acredito que a gente vai ter chance de assistir pelo menos golzinho no primeiro tempo São duas equipes que tem um ataque bem efetivo, defesa frágil, especialmente o Johor DT aí que tem 6 gols sofridos em 3 jogos, né Então acredito que a gente vai assistir pelo menos golzinho no primeiro tempo desse jogo E também acredito aí numa vitória ou talvez um empate aqui do Hussan Hyundai, tá Então a gente vai com a primeira opção com a dica, mais de meio gol no primeiro tempo Segunda opção pra esse jogo a gente pega fora ou empate, tá galera Quem quiser pegar uma odd um pouco melhor, pode tá pegando aqui fora vence com empate anulo que também é interessante, tá Mas a princípio a gente pega aqui fora ou empate Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2x1 fora Agora vamos pra mais um jogo, 2h45 da tarde aqui A gente vai ter Liga dos Campeões, fase de grupo Vamos ter o Shakhtar Donetsk quanto o Barcelona Lembrando que esse jogo é na localização neutra, tá Não vai ser no estádio do Shakhtar E com isso aí acredito que o Barcelona acaba se tornando o mais favorito ainda pra vencer, né O Barcelona que tá 100% no seu grupo com 3 jogos e 3 vitórias, né Venceu na estreia o Antwerp, venceu o Porto E venceu o Shakhtar jogando em casa por 2x1, né Então tudo indica aí que o Barcelona novamente vai vencer esse jogo E também acredito num mercado de gols, né Acredito que a gente vai ter oportunidade aí de assistir bastante gols Então a gente vai com a primeira opção com a dica fora vence, né Barcelona pra vencer esse jogo Segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida Pra cá pra esse jogo vou arriscar 3x1 fora Agora vamos aqui pro Campeonato da Bolívia, primeira divisão Vamos ter aqui o Aures Red jogando em casa contra o Independiente e o Petroleiro O jogo 4 horas da tarde O jogo vai ser na casa do Aures Red A gente vai ver na classificação aí o time da casa Tá em terceiro lugar com 46 pontos Vai fazendo a campanha boa E o time visitante, né O Independiente e o Petroleiro Tá aqui em 11º lugar com 34 pontos, né Uma diferença aí bem grande E no confronto direto se a gente for ver A gente vê que o Aures Red tem favoritismo Especialmente nos jogos mais recentes, né Dos 3 jogos que fez aí em 2023 Venceu os 3, né Então tudo indica aí que a gente vai assistir mais uma vitória do time da casa, né Então a gente vai com a primeira opção com a dica Casa vence Segunda opção pra esse jogo a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo Pra cá pra esse jogo eu vou estar arriscando 3x0 casa Agora vamos pra mais jogos aqui da Liga dos Campeões Vamos ter aqui o Milan contra o PSG Jogo 5 horas da tarde Jogo vai ser lá na casa do Milan Jogo na Itália A gente vai dar uma olhada nesse grupo aqui Que é um grupo bem complicado por sinal, né A gente vai ver aí o PSG a princípio em primeiro lugar Com duas vitórias e uma derrota, né Perdeu pro Newcastle Mas venceu aí o time do Dortmund E venceu o Milan no último jogo aí Em casa por 3x0, né Então eu acredito que o Milan vai em busca aí De querer reverter essa situação aí, né Daquela vingança aí De tentar vencer aí E conquistar esses 3 pontos Pra se manter vivo também aqui De conseguir uma classificação Pelo menos pra Liga Europa, né Então a gente vai com a primeira opção aqui, galera Com a dica Mais de um gol e meio na partida, tá Grande chance de bater 2 gols ou mais A segunda opção a gente pode estar pegando o ambos marcam Que também tem grande possibilidade de acontecer Pra cá pra esse jogo eu vou arriscar um empate de 2x2 Agora vamos pra mais um jogo aqui da Liga dos Campeões 5 horas da tarde a gente tem Estrela Vermelha Contra o Red Bull Leipzig Esse jogo aí que vai ser na casa do Estrela Vermelha, né O jogo vai ser lá na... É Sérvia, né Eu posso dizer Sérvia? É Sérvia, é Sérvia Eu fico em dúvida Mas é um time da Sérvia A gente vai ver que o time ainda não venceu, né O Estrela Vermelha Um empate e duas derrotas No último jogo perdeu pro Red Bull Leipzig Lá na Alemanha por 3x1 E agora o Red Bull Leipzig vai em busca de mais uma vitória Pra já ficar bem próximo de garantir a sua vaga Nas oitavas junto com o Manchester City, né Então esse jogo aqui tá muito favorável aí Pro time visitante vencer, né E tá pagando uma hora de 1x57, 1x59 E o mercado de gols aqui também acaba sendo bem favorável Porque o Estrela Vermelha não tem outra alternativa A não ser sair pro jogo, né Então a gente vai com a primeira opção Com a dica mais de 2 gols e meio na partida Segunda opção a gente pega fora, vence, né Red Bull Leipzig pra vencer esse jogo Placar pra esse jogo eu vou arriscar 2x1 fora Agora vamos pra mais um jogo aqui 5 horas da tarde vamos ter mais um jogo da Liga dos Campeões Lazio e Feyenoord A gente vai ter um jogo aí da equipe italiana Que pode estar jogando em casa Lazio contra a equipe holandesa, né O Feyenoord, que tá muito bem por sinal, né A gente vai ver a classificação aqui A Lazio tem uma vitória, um empate e uma derrota E o Feyenoord duas vitórias e uma derrota, né Venceu no último jogo, por exemplo, a Lazio Jogando na Holanda, né Venceu por 3x1 E agora vai na Itália aí visitar a Lazio em busca de mais uma vitória Quem sabe pelo menos um empatezinho aí, né Pra ficar bem próximo dessa classificação Então nesse jogo aqui, galera A gente vai com a primeira opção com a dica Mais de meio gol no primeiro tempo, tá Grande chance aí de bater um golzinho na primeira parte do jogo A segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, né Acredito que vai ser jogo aberto aí com muitos gols Placar pra esse jogo eu vou estar arriscando 2x1 fora Agora vamos pro mais um jogo aqui da Liga dos Campeões Manchester City contra o Young Boys O jogo 5 horas da tarde, o jogo vai ser na Inglaterra Lembrando que no último jogo aí o Manchester City Venceu tranquilo, fora de casa por 3x1 E agora tudo indica que vai vencer tranquilo E carimbar aí a sua classificação, né Ficar aí com os dois pés completamente aí nas oitavas, né A gente vai ver que a odd aqui tá bem baixa, né Mas pra vencer no primeiro tempo Tá 1x37, 1x40, dependendo da banca Aí já melhora bastante, né E ainda tem o mercado de gols, né Acredito que vai ser um jogo aí com muitos gols Então nesse jogo aqui não tem muito o que analisar, né Favoritismo total aqui do Manchester City Pra vencer até mesmo no primeiro tempo E a gente vai com essa opção, né Com a dica Casa vence no primeiro tempo A segunda opção a gente pode estar pegando mais de 3 gols e meio na partida Placar pra esse jogo eu vou estar arriscando 4x0 casa Agora vamos pro nosso último jogo O jogo da noite aqui, né Série B do Brasileirão Vamos ter aqui 9h30 da noite Jogo entre Criciúma e ABC O ABC que já tá rebaixado, né Matematicamente rebaixado E o Criciúma que ainda tem chance matematicamente aí De brigar por uma vaguinha nesse G4, né Inclusive se vencer esse jogo ele entra no G4, né Porque tem 34 partidas E as demais equipes aqui, né A maioria, principalmente a parte aqui de cima Já tem 35 partidas, né Então o Criciúma vencendo vai a 60 pontos Pega a posição aqui do esporte E até mesmo aqui Eu acredito aqui que deve entrar na segunda posição Pelo número de vitórias, né Porque vai a 18 vitórias vencendo Então ele pega a segunda posição, né Então assim, dá um salto imenso, né Nessa classificação E vai brigar até o final aí Por uma vaguinha aí nesse G4, né O ABC, como eu falei, foi rebaixado Em 34 partidas a equipe só venceu 3 Isso aqui é a campanha pra ser rebaixado mesmo, né Cair entre nós E acredito aí que é jogo favorável demais Pro Criciúma vencer tranquilo, tá Então a gente vai com a primeira opção Com a dica casa vence Criciúma pra vencer esse jogo Segunda opção A gente pega mais de um go e-mail na partida Que é jogo muito bom pra gols Pra cá pra esse jogo Vou arriscar 2x0 casa Enfim, galera Fechamos nossos palpites aqui Pra essa terça-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar muito Que é o principal, né E agora eu vou deixar pra vocês aí O primeiro e único bilhete da rodada Que é isso daqui, ó O segundo e único bilhete da rodada Oh, gonna give it a shot Only one of me To shield you over The enemy You're a superhero You're a superhero Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri